Essa sua não, essa sua teve que fazer uma torada aí, igual você disse. A minha teve que fazer aberto, porque o que aconteceu? O jeito que rasgou, inclusive, essa não é uma cirurgia qualquer. Eu tenho um implante aqui que é um pet vindo de cadáver, né? Eu tenho um enxerto de cadáver aqui. Ou seja, eu tenho dois DNA. Caramba! Tá virando um híbrido já, ó. Tá vendo? Olha só. É que colocaram de bailarina, né? Então até eu tô mais feliz. Uhul! Acerta, acerta. Não, mas assim, por quê? Por que que fez o pet? Porque um músculo grande faz uma destruição grande. Até porque é submetida a muita força, né? Então, quanto mais forte o indivíduo... Forte, literalmente, né? Capaz de realizar mais tensão. Maior é a gama de lesão. Então, foi uma lesão tão grande que o Zacarles pediu pra... Ele, aliás, solicitou que foi um enxerto de cadáver pra ele cobrir a região que ele tinha mexido pra aquilo funcionar como se fosse, entre aspas, um band-aid biológico. Aí ia crescer tecido lá dentro e ia ocupar. Tanto que hoje você vê braço direito, braço esquerdo, ele não tem diferença estética. O que não é uma coisa comum nesse tipo de cirurgia. Essa cirurgia, ela traz alteração estética. Fica uma diferença. Se você romper um músculo, vai ficar uma diferença. E nesse caso, no meu caso, por exemplo, não ficou. Mas também porque a gente optou fazer isso, né? E a dor foi gigantesca na hora? Não dói. Não dói? Sério? O que você sente é um susto. É uma sensação de um pano rasgando dentro de você. Cara... Então, eu lembro que eu tava trazendo, carregando uma bicicleta ergométrica, né? De spinning. Ela tem uma parte muito pesada na frente, que é o disco que dá inércia, que dá o peso do pedalar. E aí, eu bati num degrau. Como eu tenho força, o que eu fiz? Eu fui tentar puxar a bicicleta. Se fosse uma pessoa sem força, eu nunca ia brigar contra o peso da bicicleta. Eu ia largar, eu ia cair. E nunca ia se machucar. Mas a gente, instintivamente, né? Se eu tivesse pensado, eu nunca teria segurado. Eu ia soltar e falar, ô, se dane. Mas aí, eu peguei, puxei e aí eu senti aquele... E você sente um pano rasgando dentro de você. Aí, na hora, eu olhei e falei, hum... E foi... Era um domingo de manhã de carnaval, né? Aí, eu já cheguei aí no quarto, olhei para a Roberta e falei, amor, eu vou ter que dar uma saída. Ela falou, o que você fez? Eu falei, eu rasguei o bíceps, eu vou fazer uma ressonância. Eu, já volto. O bom é que você já dá o diagnóstico, né? Fui. Em três horinhas, eu já estava com a ressonância na nova, porque eu liguei para um amigo meu, o Abdala. Não é, Abdala? Deu ruim. Ele falou, o que você machucou agora? Eu falei, o bíceps. Vai lá para o alto, que eu te encontro lá. Aí, a gente se encontrou na unidade lá de Pinheiros. Ele botou numa máquina super nova lá, com bastante definição. E aí, viu e falou, ó, Paulo, você não escapou, rasgou mesmo, você está certinho. Aí, eu já fui indo para casa ligando, ô, Zé, vamos operar um bíceps? Quando você quer operar? Falei, no máximo terça-feira, porque hoje é domingo. Ele falou, quem machucou? Falei, fui eu. E aí, ele me deu até duas semanas de descanso, né? Na terceira semana, ele falou assim, vem fazer seu retorno aqui, que eu tenho que tirar esses pontos. Aí, do jeito que ele tirou os pontos, pronto, os pontos estão tirados. Vem que você tem uma cirurgia para entrar comigo. Aí, eu já saí da sala dele, já... Já saiu do operado para operar, né? Acabou o meu, como que eu chamo, atestado. Atestado, né? Era ele mesmo, né? Vou mentir para ele. Não, eu estou doido. Eu vi você treinar, maldito. É assim mesmo, né?